Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam na santa paz de Deus Hoje eu vou com um vídeo onde eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência Num desfraude total do Benjamin Para quem me acompanha aqui no canal sabe que ele já estava desfraudado durante o dia E só estava usando fralda para dormir E que Benjamin tem 4 aninhos Eu sei que muitas mamães vão estar aí questionando, mamães, papais e vovós também vão ficar aí questionando Gente, uma criança de 4 anos ainda usava fralda Sim gente, ele ainda usava fralda, então eu vou explicar tudo direitinho O que eu vou estar sempre passando para vocês, eu não sou especialista em nada Mas o que eu vou estar sempre passando para vocês foi a minha experiência Por também livros que eu estava lendo, conteúdos na internet E também eu procurei especialista para estar sim me orientando O porquê que Benjamin ainda não tinha saído das fraldas Então convido você que veio parar aqui no meu canal por conta do tema Ou melhor dizendo, às vezes até caindo aqui de paraquedas do nada Antes de se inscrever, se inscreva aí Ativa esse sininho aí para poder receber todas as notificações de vídeo que eu posto aqui E você que já é, continue dando aquela curtida E agora é bom vídeo Antes de eu começar a dizer para vocês como foi o processo desse fralda por total no Benjamin Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara Não sou especialista, mas eu quando o Benjamin fez dois anos e seis meses Eu procurei uma pediatra onde algumas meninas tinham me indicado ela Porque ela é especialista nessa parte de... Além de ela ser pediatra, ela também orienta as mamães nesse processo desse fralda Eu procurei ela porque eu já não estava mais aguentando de ver as pessoas ao meu redor Enchendo o saco, dizendo que o Benjamin era grande para estar ainda usando fralda Lembrando que com dois anos e seis meses Eu já tinha começado o desfraude diurno no Benjamin Mas não tinha obtido sucesso Eu já tinha ali mais ou menos uns sete a oito meses Que tinha começado esse processo do desfraude diurno E confesso para vocês Foi algo muito, 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 muito estressante Algo que tinha dia que, gente, que eu ficava tão nervosa Que a vontade que me dava era de pegar um chinelo e dar uma tacada na bunda de Benjamin Só que aí eu lembrava Lembrava de vários apoimentos que eu tinha assistido Lembrava de vários vídeos, sabe? De especialista mesmo que entende do assunto Que eu ouvi no Youtube Dizendo que não adianta a gente bater na criança Porque quanto mais a gente fizesse isso Mais o psicológico da criança ia ser afetado E não ia dar certo Não vou dizer a vocês que eu não cheguei a dar uma tacada, não Dei uma tacadinha, deu uma pomada Foi porque fez no sofá Agora que eu lembrei Depois desse dia eu falei Nossa, eu bati na bunda de beijarim porque ele fez cocô no sofá, gente Aí eu fiquei com raiva, sabe, de mim mesmo Mas tudo bem, já passou Aí com... Ele foi, gente, desfraudar mesmo Num período diurno Desfraudar que eu falo é você ficar despreocupada É você falar assim Não, agora eu posso levar ele, sabe? Pra igreja Eu posso ir no aniversário sem usar fralda mesmo diurno Onde no momento em que ele já ia pro banheiro sozinho Foi quando ele completou 3 anos Em novembro de 2018 Que beijo a mim realmente passou, gente A sair sem fralda E passou mesmo a ficar em casa De cuequinha Ou seja, eu despreocupada Porque ele já ia no banheiro Em 2019 Benjamin já com 3 anos Ele, assim Ele tem uma mania, gente De ficar se prendendo Benjamin Ele ficar se prendendo E no início do ano de 2019 Ele ainda tinha a mania de às vezes Se prender tanto Que acabava se escorrendo Onde ele estava Mesmo na Na casa, né? Só que aí depois Começou as aulas As aulas começaram em fevereiro Ele foi o que? Acostumando Que esse negócio de ir pra escola Ele ia pra escola sem fralda Viu, gente? No 2019 Então ele foi se acostumando Se acostumando Que, graças a Deus Benjamin desfraldou por total Durante o dia Em 2019 Por total Em 2019 Eu falava pra todo mundo Benjamin não usa mais fralda Durante o dia Porque realmente Ele não usava pra nada Só usava mesmo Pra dormir Aí Algumas pessoas Ah, Leone Então tá na hora De você começar agora O desfralde noturno Aí eu parava e pensava Nossa, gente Foi tão estressante Tão estressante Que o diurno Que eu não vou Tentar agora Não Ah, o mês que vem Eu tento Aí fiquei, né? O mês que vem Eu tento Todo mês Eu falava o mês que vem Aí quando foi agora Tem duas semanas, gente Que Benjamin Não usa mais fralda Pra nada Inclusive no vídeo de comprimento Vocês viram que eu comprei Quem assistiu o vídeo todo Viu que eu comprei Um pacote de fralda Eu falo Eu falo que eu comprei Pro Só pra prevenção mesmo Só pra estar em casa Sim Aí há duas semanas atrás É... A gente esqueceu Eu, meu esposo Minha filha Porque quando Um dos três Colocava sempre fralda No Benjamin A gente esqueceu de pôr Era uma segunda-feira A gente esqueceu de pôr Fralda nele Gente Quando foi no outro dia De manhã É... Ele tava na minha cama Né? Dormiu com a gente Eu passei a mão assim Ele foi me dar um abraço Eu passei assim a mão A mão tocou na bunda dele Eu vi que ele não estava Com fralda Eu falei assim Gente Já tirou a fralda Benjamin? Aí ele Não dormiu de fralda não Mamãe Eu sei Eu falei Ih, Benjamin Não dormiu de fralda Vai mamãe Fazer xixi Ele pegou e foi Fazer xixi Era pra volta de sete horas Da manhã Foi fazer xixi no banheiro Aí eu peguei E passei o dia todo Com aquilo matutando Eu falei Não Pera aí Já tem mais ou menos Quatro meses Que eu tô economizando bastante Já tinha uns quatro meses Pra quem me acompanha no canal Viu que nos meus vídeos De acabados Eu falava Ah, Benjamin gastou esse mês Que antes ele gastava o que? Trinta fraldas Trinta e uma Certinha Que era uma por dia Aí tem uns quatro De uns quatro meses pra cá Ele passou a gastar Vinte e duas Vinte e quatro fraldinhas Porque tinha fraldas Que amanhã se enxuta Então eu reaproveitava, né? Aí eu fiquei pensando nesse dia Falei Benjamin Já tem um bom tempo Que as fraldas amanhã se enxutam Eu reaproveito, né? Eu uso no outro dia E às vezes não Ele já tá preparado Tá na hora de eu começar O desfraudo noturno Aí o que eu fiz? Isso eu pintava Fiquei, né? Pensando, matutando Durante a manhã Quando foi a tarde Eu falei assim Bem A partir de hoje Bem, não vai mais usar fralda Porque bem agora Rapazinho Aí ele Se eu não usar mais fralda Mamãe, você dá um dinossauro? Falei Mamãe, dá um dinossauro pra você Se você não usar mais fraldinha Eu não vou dar agora Mas eu prometo Que eu dou aquele dinossauro Que você tanto quer Aí ele Eu não quero mais usar fralda não E quando foi de noite Aí eu falei Bora, Benjamin Aí ele Não, bem Não vai usar mais fralda não Aí eu cheguei Conversei com o meu esposo Falei, pronto Isso na terça-feira Falei Nós hoje Não vamos colocar fralda no Benjamin Seja o que Deus quiser Aí eu peguei um paninho Um lençol Dobrei Um lençol em três Pra ele ficar meio grossinho E botei assim Na parte, né? Onde ele ia dormir Falei Ele vai dormir com a gente hoje Porque eu vou observar E quando der meia-noite A gente chama ele Como ele dorme cedo, né? Ele dorme mais ou menos Estourado Oito horas da noite, né? Quando der meia-noite A gente chama ele Pra ir no banheiro E Na madrugada Lá para as quatro horas da manhã A gente chama ele Aí antes de ele dormir Ele dormiu, né? Antes de oito horas da noite Antes de ele dormir A gente Colocou ele pra fazer xixi Aí ele fez Quando foi Meia-noite A gente chamou ele Ele Foi pro banheiro Tranquilo Ele não chorou Ele fez o xixizinho dele E quando foi Quatro horas da manhã Meu esposo Levou ele De novo Aí quando foi Na Não Quando amanheceu de manhã Ele falou assim Mamãe Benjamin agora Rapazinho Você viu Eu não mijei na cama Eu fiquei tão feliz Aí quando foi Na terça No caso na terça Foi esse processo Na quarta-feira Gente Foi tranquilo Na quarta-feira Eu só chamei ele Meia-noite Pra fazer xixi Ele também não chorou Aí eu só fui chamar ele No outro dia de manhã Eram seis horas da manhã Porque era o horário Que minha esposa levanta Minha esposa foi Levantou ele Pronto E assim tá sendo Hoje mesmo Que eu tô gravando esse vídeo Já tem o que? Duas semanas né? Que Benjamin não usa mais fralda Eu hoje não acordei ele Na madrugada Ou seja Ele já tá Já se acostumando já Com os horários Porque eu só acordei ele Dois horários Por exemplo Meia-noite Quatro da manhã Nos quatro primeiros dias Depois disso A gente só acordou ele Meia-noite E o outro horário Foi o que? Já seis horas da manhã Então ele já tá acostumado Já com aqueles horários E tá tudo bem E uma Ele não está dando trabalho Pelo contrário Eu tô assim Eu tô aqui com uma surpresa Sabe? Surpresa mesmo Porque eu achei Que ia dar trabalho Eu acho que eu fiquei Tão traumatizada Com o desfáculo diurno Que eu falei Se não vai dar certo Benjamin Eu só ficava Gente Eu só ficava imaginando Quando eu levantasse de manhã Um mijo Sabe? Rolando só tudo Eu já imaginava isso E graças a Deus Eu não tive Nenhuma Surpresa Então eu tô muito feliz Benjamin Conseguiu, né? O desfralde Por total Não está usando mais fralda O amado seja a Deus E vocês, gente Tem que ter paciência Parem de dar ouvido As pessoas Que ficam Ah, porque meu filho Saiu das fraldas Sabe? Tinha x ano Esqueça Lógico que você tem que fazer Sua parte, né? Você tem que incentivar Seu filho Sua filha De todas as maneiras De todas as maneiras Sempre está ali Vai ter dia Que você vai ficar estressada Vai Vai ter dia Que você vai ter que ficar Limpando o ambiente ali Vai Vai ter dia Que você vai ter que lavar Muita cueca Muita calcinha Vai Até lençol também, gente Porque eu já lavei muito lençol E olha que ele usava fralda, né? Passava Então é normal A gente só tem que ter o que? Paciência Não vou dizer pra vocês Que é fácil Não é fácil ter paciência É difícil Mas vocês também vão chegar lá Vocês também vão ter a vitória de vocês E vocês tem que colocar uma coisa na cabeça Tem criança que demora mesmo Tem criança que Segundo a especialista que eu procurei Tem criança que 10 anos ainda está Me fazendo xixi na cama Então ela diz que não adianta Sempre tem que estar O que? Incentivando Então continue aí incentivando Pedindo a Deus Muita paciência Que vocês vão chegar assim Um dia A essa felicidade Que é o desfraude E tenha paciência com seu filho Com sua filha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau